Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais A vida é um livro Onde devemos escrever Nossa própria história No dia 20 de setembro de 1931 Nasceu uma linda garotinha Que recebeu o nome de Maria Auxiliadora Com os dias Os das famílias resolveram Chamá-la apenas de Dora A única filha de Dona Nara E seu tal Com o passar do tempo Ela se transformou em uma bela moça Que um dia encontrou Sua cara metade Um jovem chamado Zusa Em pouco tempo já estavam namorando E depois foram abençoados Por Deus em matrimônio A partir daí constituíram Uma linda família Que cresceu com a chegada dos seus filhos Maria José, João Márcio e Jade O tempo passou E eles cresceram Realizaram sonhos Constituíram suas próprias famílias Transformando aquela jovem Senhora em avó Chegaram os maravilhosos netinhos Que deram trabalho Mas também muitas alegrias E a família cresce a cada dia mais E hoje aquela jovem vovó Se transformou em Bisa Uma Bisa que vive a mil quilômetros por hora Que escreveu sua linda história E hoje estamos todos aqui Ao seu lado Comemorando seus 85 anos de vida Temos motivos de sobra Para estarmos prestando essa homenagem Ser essa avó alegre Super disposta É uma felicidade para todos nós É conhecer uma avó agitada e profundo Dora curtiu muito seus netos Povoou a sua vida de esperança E reviveu seu passado de brincadeiras com os netos Viveu momentos de grandes alegrias com essa família Ter uma mãe e uma avó como Dora É uma alegria Só temos motivos para celebrar e agradecer Celebrar o privilégio de ter uma mãinha A avó tão esperta Exemplo de boa saúde Agradecer por ela viver até hoje 100% livres de qualquer doença e medicamentos É um verdadeiro fenômeno Desconhece até uma simples dor de cabeça É cheia de vitalidade Um exemplo perfeito de alguém que vive o ciclo da vida Em sua forma mais plena Para ela não tem tempo ruim Não é chegada a queixas ou lamentos Ela é sempre alegre, entusiasmada com tudo E principalmente com as festas que ela adora O que ela não sabe mesmo é ficar parada Com a agenda cheia Para visitá-la é preciso consultar se está disponível Forte e independente tornou-se viúva relativamente cedo E soube reinventar a sua vida de forma invejável Poderia passar horas aqui falando sobre ela Porém vou ficar por aqui Com minhas melhores lembranças Passando com um filme na minha cabeça E certa que só terei motivos alegres Para recordar dessa pessoa tão única Especial Marcante e inesquecível como minha mãe Que tive a honra de ter sido presenteada Nessa passagem aqui pela terra Na figura de minha mãe Mãinha Que nessa festa de hoje Onde comemoramos seus 85 anos Que seja muito alegre Como a senhora gosta Dance, mas dance muito com os netos Com os amigos Saiba que a senhora Será sempre Uma inspiração para as nossas vidas Parabéns Por sua história de amor Obrigada Gente, vocês não tem noção Do que é difícil Quanto é difícil para mim gravar esse vídeo Acho que já estou na quinta tentativa Ou eu choro Ou eu gaguejo Ou eu falo coisa que não devo Mas vou tentar pela última vez Então Falar para mim é muito difícil Falar de mãe Então é muito difícil São muitas emoções que vêm na cabeça da gente Na hora E a gente tem que selecionar para não ficar muito louco A minha mãe é uma pessoa que parece ser fácil de falar Mas não é não Tem um monte de sentimentos Muitas recordações Muita história para contar Histórias boas Histórias tristes Histórias Felizes Mas a gente sempre quando fala nela A primeira coisa que vem na mente da gente É o cuidar Ela sempre cuidou do outro como ninguém E é o melhor papel dela na vida Ela cuida Cuida de todos nós E sempre com uma disposição impressionante A outra coisa que destaque para essa fala É os papéis A gente troca de papéis constantemente Tem horas que ela é minha mãe Tem horas que eu sou mãe dela A maioria das vezes ela é minha mãe Mas quando eu tento ser mãe dela Ela é muito rebelde Ela não aceita Então Fica muito difícil cuidar dela Ela não se permite isso A outra coisa é falar mesmo da admiração Do amor Da força Que ela nos transmite E pelo amar dela Ela é um amar Entre parênteses Sempre É diferente E a admiração O respeito A dignidade O trabalho A força Sempre Marcou a sua personalidade Força para nos ajudar Força para ajudar o outro Principalmente E a força de ser sozinha mesmo E fazer tudo sozinha Sem contar muito com outras pessoas Quero dizer a ela e para ela Que nós a temos E queremos tê-la por muito, muito tempo Que esse exemplo de dignidade De dignidade De honestidade De força De trabalho dela Seja um legado que ela deixou E que ela deixa Todos os dias para nós Dizer também Que a gente Te ama Eu te amo E E sempre É Vou Lembrar De tudo que você fez para mim Com muito orgulho E muita admiração Beijo Falar sobre Dona Doura Sobre seus 85 anos É fácil, não é difícil Uma pessoa com essa jovialidade Essa capacidade De ajudar as pessoas De se preocupar com todas as pessoas Ela tem 85 anos No documento Mas na verdade É uma pessoa muito mais jovem Sempre disposta Sempre disposta A ajudar as pessoas E Dona Doura Me conquistou há muitos anos Primeiro Sempre pela gastronomia Cozinha muito bem Todos que a conhecem Sabe muito bem disso E logo no início Quando eu a vi a primeira vez Ela me encheu a bola Eu fui visitar a Carolina Que era um bebê Estava Criancinha, né Estava internada Para tratar de uma desidratação E ela me viu Olhou de cima e embaixo E chegando em casa Falou com a Jade Ó Conheci um médico novo Lá em Sete Lagos Moreno Alto Olhos verdes Esse moreno alto Olhos verdes Era eu Aí Logo depois Que eu conheci a Jade Que nós saímos a primeira vez Ela me encheu Assim Procurando Moreno alto Olhos verdes Falei com ela É Sua mãe me viu assim Então eu sou moreno Alto dos olhos verdes Dona 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 é muito Fabulosa Ela é muito ativa Ela Foi tirar o passaporte dela Pela primeira vez E eu brinquei com ela Mas pra que tirar o passaporte Pra ir pra Jordânia Não é necessário Ela falou Você vai ver Ainda vou usar ele muito E não é que é verdade Tá no segundo passaporte Quase vencendo Indo pro terceiro passaporte Nessas viagens que ela fez Nos Estados Unidos Esteve na Disney Esteve na NASA Ficou ultra feliz De conhecer tudo isso Olha a NASA Ela visitou lá O museu da NASA E tirou foto Com o projeto Apolo Tirou foto com a Atlantis Aquele ônibus espacial Que está lá exposto E mandou orgulhosamente Para os amigos dela Estive na NASA E conheci o ônibus espacial Dona 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 É muito interessante Ela é muito disponível Fez questão de participar Da criação dos netos Dos bisnetos Ela é De todos Praticamente todos os bisnetos Ela fez o primeiro corte De unha dos bisnetos Então Dona Dona Uma pessoa que nós temos Muito que reverenciar Agradecemos A presença dela aqui Eu gostaria muito De cumprimentá-la Parabéns Felicidades Continue sempre Disposta a ajudar Todo mundo Continue sempre perto De nós Nos ajudando E dizer a senhora Que todos os seus amigos Parentes Seus filhos Netos Bisnetos Todos nós te adoramos Beijos pra senhora Muito obrigado Por estar conosco Felicidades E curta a sua festa Parabéns pra senhora Então hoje a gente está aqui Pra parabenizar A vó Dora A bisadora Pelos seus 85 anos Eu acho que nesse momento Nós que somos netos Temos muito a agradecer Por ter ela conosco até hoje E por ser essa vó Tão única E presente Em nossas vidas Então assim Eu acho que Que a gente Que tem que agradecer Por tanta saúde Tanta ousadia Tanta alegria Que ela traz Em nossas vidas Que dá sempre um jeitinho De participar de perto De cada momento importante Na vida de cada neto E eu mesmo Tenho vários momentos Que eu tenho que agradecer Mesmo pela presença dela Quando a Marina nasceu Ela veio Ela se preparou Fez muitas fraldinhas Muitas coisas bonitinhas De bebê Que trouxe Com muito mimo pra ela E ficou um mês Aqui comigo Acompanhando Esses primeiros dias Na vida da Marina E eu nunca vou esquecer disso Parabéns Viu Vová Bisa Fala filhinha Parabéns Vová Bisa Amo você Te amo Viu Obrigada Ei vó Tudo bem? Parabéns né? Como é que a senhora tá? Aposto que tá morrendo De alegria Nessa festa linda Com todo mundo Que a senhora gosta E que gosta muito da senhora É Eu tô passando aqui Pra te dar um beijo Falar que eu te amo muito E desejar pra senhora Saúde Amor Sorte Muita alegria Nessa vida Muita disposição Pra fazer o que a senhora gosta E dizer que a gente vai estar junto Até quando Deus me permitir Que eu acho que a senhora Vai ficar pra semente né? Eu acho que eu vou antes da senhora ainda Viu? Um beijo Te amo Do fundo do meu coração Aproveita demais a sua festa Dança bastante E não chora não Tá? Dona Dura Estou muito feliz Depois de tanto tempo na família Estar comemorando com você Seus 85 anos Logo que eu comecei a namorar com o Lucas O primeiro lugar que ele me levou Foi na casa da senhora E eu lembro que foi um almoço muito bom Fui muito bem recebida Muita gente falando Muita gente conversando Foi muito alegre E eu acho que a senhora Transmite pra todo mundo Essa alegria Essa vontade de viver De partilhar De conversar De dançar E eu espero que a senhora Aproveite muito a sua festa Recebendo Compartilhando Servindo E dançando muito Meus parabéns E que a sua saúde E a sua alegria Sejam Sejam pra sempre Na sua vida Beijo Bisa Eu te amo muito Parabéns Bom Pra todo mundo que me conhece Sabe a importância Que vovó Dura Tem na minha vida E hoje eu queria aproveitar Essa oportunidade Pra dizer o quanto eu sou grata Por ela Ser essa pessoa que ela é Por eu tê-la na minha vida Até hoje Por todo o amor Que ela me deu Desde a infância Até hoje Participando de perto Da minha vida Nos momentos em que eu mais precisei Ela sempre esteve perto de mim Ela nunca me faltou E agora Com a vinda da Manu Também Ela tem feito o mesmo Pra vida da minha filha Então Eu acho que a minha avó É assim O exemplo de amor Incondicional Que eu pude conhecer Na minha vida E eu tenho certeza Que ela sente o mesmo Pela Manuela Minha filha Eu sou muito grata Minha avó É assim Meu território afetivo Ela é o exemplo mesmo Desse amor ancestral Que a gente fala Tanto, né Assim Da matriarca Da família Eu acho que ela ocupa Esse lugar Na minha memória No meu coração Nas minhas lembranças Então Eu queria falar Que eu te amo muito, vó E te desejo Muitos anos de vida Com muita alegria E com muita saúde Beijo Parabéns, vó Eu amo vocês Você é a melhor vó vó do mundo E muitos anos de vida Beijos E aí, gente Bom Falar de vó Doura É muito especial, né Não tem como agradecer O tanto que ela ajuda a gente O tanto que ela faz parte Da vida da gente E o tanto que ela ainda continua Fazendo parte Acho que ainda vai fazer Durante muito, muito tempo ainda Espero Eu sou muito feliz Eu sou muito grato De conhecer E fazer parte dessa família dela Que é muito linda Muito maravilhosa Que ela criou E ainda cria Ainda tem muita coisa aí Para se transformar A ela que Tinha Piu Que isso está acontecendo E eu sei que todas Essas pessoas Estão muito felizes De estar aí Compartilhando esse momento Com a senhora Assim como Eu também estou feliz Dessa ocasião Estar acontecendo Apesar de não estar aí Eu queria rapidamente Desejar Os parabéns Para a senhora Não só pelo aniversário Mas pelo exemplo De disposição De habilidade E energia Que a senhora é Para todos E eu acho Que nem preciso dizer Para a senhora Aproveitar a festa Eu acho Que eu tenho que dizer Para as outras pessoas Tentar aproveitar a festa Assim como a senhora vai E é isso Faldora Um beijo Um abraço Para a senhora E um abraço A todos também E boa festa E aí pessoal Tudo bem? Boa noite para vocês Para todo mundo Que está aí É dia de festa Comemorar os 85 anos Da nossa voadora Eu não pude estar aí Queria muito estar aí Mas hoje infelizmente Não vou poder Adiar o compromisso Da faculdade Que eu vou ter Na segunda-feira Mas por esse vídeo Ideia das meninas Ideia muito boa Vim mandar um abraço Especial E um beijão Para a minha voadora Que está comemorando 85 anos Então quero desejar Tudo de melhor Para a senhora Muita saúde Muita felicidade E prometo Que logo logo Eu vou ir Dar um abraço Bem forte Na senhora Falou gente Oi Parabéns Tudo de bom Que Deus te dê Muita paz Saúde Prosperidade Amor Alegria Tudo de melhor Tudo de melhor No mundo Para você E eu queria Te dizer Que eu tenho Muita saudade De você Tenho saudade De todo mundo Daí E eu queria dizer Que eu sempre apresento Vocês nas minhas orações Para que Deus Cuide de vocês Para que Deus Abençoe vocês E guie seus passos E eu queria Te dizer Que você É muito especial E que Deus Sempre estará com você E Esse ano Foi um ano Muito difícil Mas é que Deus Está conosco Muito obrigada Tchau Rodora É minha segunda mãe E Ela é super Minha parceira Uma super companheira E falar dela É lembrar Das minhas Mais doces Lembranças De infância Adolescência E agora Na fase adulta Eu costumo falar Que eram as três mosqueteiras Nas férias de julho Eu, Bela e Vó Viajávamos Para Pedra Azul Para o Paraíso Para a fazenda Íamos para Brasília Para Jordânia Com meus parentes Como ela gosta de dizer Para Palmas E eram tantas as viagens E tantas lembranças boas E depois também Nas férias de janeiro Já com a família Com meus pais Com a tia Mara Tio João Com todo mundo E a gente ia para a praia Para Porto Seguro Era uma delícia E sempre estava Com a gente Uma super companheira mesmo E agora Com o nascimento da Cecília Ter tido o privilégio De ter ela aqui conosco Por três meses Foi uma bênção Eu só tenho a agradecer a Deus Por ela fazer parte Das nossas vidas E eu só peço a ele Que ela ainda continue Fazendo parte Das nossas vidas Por muitos e muitos anos Parabéns Vó A gente te ama muito Um beijo muito grande Dona 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 Meus parabéns Aliás Nossos parabéns Por mais essa primavera Muitas felicidades Saúde Bons joelhos Saúde nos braços Também força Para carregar a Cecília E a gente gostaria De te agradecer Por ter vindo aqui Tão longe Nessas terras Distantes Para ajudar com a Cecília Assim que ela nasceu Foi uma ajuda imensa Ajuda para a gente também Que tinha uma comidinha boa Todo dia É Cuidou da gente muito bem Nós três E mostrou que ainda está Cheio de saúde Então muito obrigado Muitas felicidades Muita paz Muita saúde E muita ché Nos anos Nos muitos anos Que ainda estão por vir Né É E a Cecília também Quer mandar um beijo Um abraço Manda um beijo para a Bisa Parabéns Bisa Oi Ei vô Que responsabilidade Falar da senhora Hein vô E falar para a senhora Na frente desse monte de gente Que tem um monte de coisa boa Também para falar da senhora Mas eu acho que acima de tudo É um privilégio estar aqui E poder comemorar o aniversário Da senhora Que é uma pessoa Assim Especial é pouco Para falar o que a senhora é Nas nossas vidas E o tanto que a senhora é importante E essencial Nas nossas vidas Minha avó é um dos maiores exemplos Que eu tenho Na minha vida Em inúmeras frentes E eu acho que todos nós Da família Temos assim Um sentimento Que é inexplicável Em relação a minha avó A gente está aqui Graças a Deus Todo mundo para comemorar Esses 85 anos De uma vida Sensacional E eu tenho certeza Que não só eu Mas como todo mundo Que está aí Tem um zilhão de motivos Para poder comemorar O aniversário de vó O aniversário da senhora Vó, vó E Eu acho que Assim Quando a gente decidiu Fazer esse vídeo Todo mundo tinha Um monte de motivos Um monte de lembranças Para poder falar de vó E Eu lembrei De uma coisa Que foi muito recorrente Nas nossas vidas Mas Que representa muito Assim Essa parte Que Do que que vó É assim Para a gente Mas Era que Todo carnaval Carnacete Que a gente ia Enquanto ela estava lá Saracutiando E dançando E aprontando Todas Sempre tinha uma turma De gente Que vinha para a gente Perguntava assim Gente Quem que é essa senhora aí Quem que está com ela E tal E E eu lembro que assim Eu enchia toda de orgulho E Virava um Monstro Provavelmente Falava Ela é minha vó E assim Eu lembro que tinha um monte de gente Chegava Nossa Dá ela para mim Me empresta Eu É minha Né E Eu acho que é isso Assim Eu acho que Eu E eu posso falar Pela família Que a gente tem muito orgulho De ter ela Na nossa família E eu me sinto assim Um ser muito honrado De De chamar ela de vó E de ser neta dela Então Eu acho que é meio impossível Colocar Em frases E verbalizar tudo Que vó É para a gente Assim É É uma coisa Que a gente Sente Né E é difícil Falar Para ela Assim Mas Como eu sou péssima De vídeo E de falar E de gravar Eu decidi Colocar em palavras Assim Um pouquinho De tudo que vó É para mim E eu me Sentei aqui E coloquei E falei Escreve um monte de palavras Aleatórias Que me remetem à vó E que me fazem lembrar dela E eu decidi Fazer meu vídeo assim Mostrando para vocês Um monte de palavras Então a gente vai Passar essas palavras Rapidinho Eu acho que muita gente Vai se identificar também Com as memórias Que vó traz Em relação a essas palavras E vó Quando eu chegar aí Eu vou encher a senhora de beijo Então vamos lá Começar essas palavras Tchau 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 especial, viu tanta coisa especial nesses anos todos, eu ainda sei uma coisa legal, interessante especial pra você, a honra é minha, meus parabéns muitos anos de vida, tá e uma excelente festa e curtição aí pra você, beijo Dora, eu quero mandar um abraço muito especial pra você dizer que estou muito feliz por poder estar nesse momento dividindo a sua alegria porque a minha é depois de amanhã, nós fazemos aniversários muito próximos, eu tenho certeza que nós somos duas pessoas muito parecidas, até porque esse mês de setembro é um mês muito especial lhe desejo toda a sorte do mundo e que Deus lhe proteja, vou chegar lá, hein, um beijo bem grande pra você viu Dora, beijão Oi dona Dora um beijo especial pra você parabéns pelos seus 85 anos de vida, muita saúde, muita paz muita coisa boa pra acontecer na sua vida, tudo de melhor tá, e eu queria cantar os parabéns pra você nessa versão aqui, fazendo essa música tá, um beijo E saudade que bate no meu coração sei que é tarde mas não desligue não e saudade que bate no meu coração preciso dizer que eu te amo pra você lembrar parabéns, beijo parabéns, beijo é amor, é amor é tanto amor que eu sinto esse momento é tão bonito esse mar de mãos ver todo mundo assim cantando junto maravilhoso é amor felicidade que eu sinto esse mar de mãos tem tanto tempo nossa união chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito e vai perder vai perder bateu a sintonia tempo de alegria continuar a pular alegria 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 Obrigado.